Bom dia, galerinha do YouTube! Passando aqui só pra desejar um bom domingo a todos vocês. Que vocês fiquem na presença de Deus. E mostrar a vocês esse mimo que a minha filha, quando acordou agora, deu pra mamãe. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Uma florzinha. E aqui uma cartinha. Dizendo. Aqui, provavelmente é ela desenhada. Aí aqui, oi mãe. O mais lindo de tudo. Que eu acho uma graça é eu e ela. E te amo. E eu sei que ela me ama de verdade. Pois é eu que sempre estou com ela pra tudo. Nos momentos difíceis. Nos momentos de alegria. Né? Nos momentos de passeio. De diversão. De curtição. De sempre mostrar o caminho do bem. Que realmente só existe um. Unicamente um. É o caminho do bem. O caminho de Deus. Né? Que leva a paz e a tranquilidade. O sossego. A mamãe tem muito orgulho de ter minha princesinha como filha. Afinal, a mamãe sempre pediu, né? A Deus. Que viesse uma filha. Uma menina. E Deus. Foi tão generoso comigo. Que me deu. Ela como. Uma filha. A mamãe sempre pediu uma menina. E Deus me deu uma menina. Perfeita. Com muita saúde. Tem saúde pra dar e vender. E mamãe, meu amor. Sempre vai andar de mãos dadas com você. Até o fim da minha vida. Certo? A mamãe ama muito, 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 muito você. Tá bom? Porque você está com roupinha de dormir. Mas quando a mamãe começa a falar as palavrinhas de amor. Ela já começa a se emocionar. E isso aí é um choro verdadeiro. Nesses choros. Esse choro que tem por aí. Falso, não. Hipócrita, não. Aqui é um choro verdadeiro de uma criança. Uma criança muito amada. Por mim. Pela vovó. E pelos titio. Primeiramente por Deus e Maria, né? É. Quem ainda não está inscrito no nosso canal. Se inscreve, comenta e compartilha. Bye, bye.